A CIDADE NO BRASIL 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 Seis horas Seis horas Seis horas Acorda Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui Vamos fazer A minha rotina matinal Para a escola Então primeiro a minha rotina Que eu vou me espreguiçar E vamos Escolar os dentes Ai 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 Gente, eu acho que a gente tem que escolar os dentes Eu fiz lá o rosco É, a nova rosca E eu fiz o corte para não molhar o cabelo Porque o que eu morreu antes de dormir Eu comei banho lá no cabelo e a minha mãe secou e passou um pouquinho de prancha E gente, antes de dormir Você já tem que deixar o maquilhão pronto O uniforme pronto E o lanche pronto Então Meu amor Eu não vou deixar ele a misteira para eles se descarguem Eu não vou deixar ele a misteira para eles se descarguem Gente, eu uso pasta doce Porque eu não gosto de pasta ardida Odeio pasta ardida E também arde muito a minha boca E a minha língua fica muito vermelha Aí arde muito Aí tipo, a alergia que eu tenho assim É muito carne Por isso que eu tenho que usar a pasta É muito tarde Eu não tenho nada no meu cérebro É o que as pessoas dizem É o que as pessoas dizem Eu vou por muitas dates Mas eu não posso fazer eles At least, é o que as pessoas dizem É o que as pessoas dizem Mas eu continuo Eu não posso parar, não posso parar Gente, lembra que eu falei que eu estava contando os dias? E aí? Faltam velho dias Eeeeeee Calma, senhoras e senhores De novo Agora que eu quero fazer as senhoritas Calma, senhoras e senhores É seis horas no meio não, né? Gente, parece que é oito horas da noite Muito escuro Estou acostumada com isso não Não gostei disso não Não gostei disso não Gente, eu também gostei de dormir Também não gostei disso Eu dormi Eu dormi porque minha mãe Ela ficou me abraçando Porque Eu não estava conseguindo dormir E aí ela deitou aqui no meu quarto comigo Aí depois de um tempão assim Um tempão Que ela conseguiu fazer Eu consegui dormir Porque eu fiquei quietinha Tá, então agora vamos colocar o meu uniforme E o de vocês também Agora sim Eu estou de uniforme Estou preparada para ir à escola Eeeeeee Só que não Ainda falta muita coisa Primeiro A minha amada mochila Gente A minha prima A Flor que eu fiz o vídeo E uma palavra Música Gente Para quem não viu O link do vídeo vai estar aqui Porque gente Porque ele é muito legal Então eu não posso deixar de ficar falando dele Ela falou que do vídeo A mochila apareceu vermelha Então Para quem está achando que ela é vermelha Não, gente Ela é rosa E é um rosa bem Escuro É Parece vermelho mesmo É um rosa meio florescente Diz Então agora Vamos fazer a make E arrumar o cabelo É nosso cabelo Eu estava aqui Eu não ouvi Gente Rotina da manhã E a menina falou Que Gente Não sei quem é Ela falou Que é bom Se arrumar com música Para despertar Mas como eu já estou bem despertada Porque eu estou muito fiosa Então eu não faço isso Colocar música Mas gente É uma boa dica Vocês podem fazer Colocar música Quando se arrumar Porque Eu estou muito animada Então eu não preciso nem de música Nossa, está lindo E agora Eu vou colocar Uma tiara Olha gente Minha gaveta Olha aqui As aias todas separadinhas Ai, vou precisar disso E disso também E desse Olha gente Olha gente Eu amo essa tiara É a única que eu tenho Que não machuca a minha cabeça Será que eu ponho Assim? Desagostei Eu vou colocar o meu anel O meu papo Esse Pode ser Olha gente É uma cruzinha Eu comprei lá E aparecida do norte É muito lindinha Dessa cruz E agora eu vou colocar o meu anel Sem fazer muito barulho Porque papete dormindo Porque ele Eu só vou acordar Sete horas Fazendo E agora eu vou colocar o meu anel E agora eu vou colocar o meu anel E agora eu vou colocar o meu anel Ah gente! Já ia me fixando Continuem Em todos os vídeos eu tenho que falar isso Continuem Fazendo Perguntas Para o Júlia Eu adorei esse quadro Gente, então por favor Continue fazendo perguntas Porque Não posso ficar mais sem Fazê-lo E esse colar Não quer entrar E agora a gente vai passar blush Para poder deixar a pochicha mais rosada Igual a rica de descendente Sempre pinceladas Eu passei um pouco Porque eu coloquei isso No pauzinho de blush Então agora A gente vai comer café da manhã Então A gente vai comer café da manhã Agora a gente vai tomar café da manhã Como eu falei ali em cima para vocês E a minha lancheira é a bolsinha daqui Em azul E o meu lanche que eu vou levar é isso Daqui Essas bolachas que eu passo a tempo aqui Que parecem Wafer Eu acho que é isso Wafer Isso E Todd E Eu vou comer isso aqui De café da manhã Pissaguinha com requeijão E leite com Todd Quero acordar de cedinho Fazer um lanchinho Laranja, café, leite e pão Quero também chocolate, yogurte, abacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrar de uma baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrar de uma baita fritada de carne de cobre e tatu Até de tatu? Que sobra faz mal! Mas que comilhão! Miau, miau, miau Poberem comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Então gente agora eu estou indo para a escola, estou com o carro Indo para a escola, indo para a escola, para a escola, para a escola, para a escola, para a escola Eu estou muito feliz E Daqui a pouco a gente está lá E eu estou muito ansiosa Tá bom gente O vídeo acaba aqui Eu gravei até no carro Eu acho que muita gente não grava Mas eu gravei até no carro E eu acho que foi muito E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like se vocês gostaram do vídeo Se vocês não gostaram do vídeo Continue dando likes E se inscreva no meu canal se vocês não são inscritos Um beijo para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau